Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas Meus amigos, nós temos muita coisa boa na palavra de Deus E as vezes tem coisa que chega até acordar Gente Jesus disse Se alguém quiser vir após mim Quer dizer, se alguém quiser me seguir Sempre nós falamos Que o homem tem que seguir a Deus Mas de vez em quando Nós encontramos na Bíblia que Deus segue o homem Ah missionário, isso não Verdade E quando Deus segue o homem Alguma coisa importante está acontecendo Ocorreu para Deus seguir Uma missionária ele é perfeito Ele é completo Como é que ele vai seguir um homem Incompleto, imperfeito Não é seguir para aprender Para servir Para servir sim Que ele vai operar Bom, vamos para Mateus Que a gente vai ver esse caso aqui Que Deus colocou Me fez olhar Que eu falei Gozado Quer dizer que ele seguiu essa pessoa Esse nosso Deus é tremendo Pessoal E quando ele opera Só tem coisa boa Hoje o programa na Band Vai ser completo Vai ser de O tamanho normal Essa copa aí está Tirando Algum tempinho nosso E tirando a paz De muita gente Não está o de roer unha Que eles vão Para que isso? A gente tem que aprender A olhar as coisas Sem deixar influenciar o coração Senão perde lá E morre aqui Pessoal Não Se perder Que perca só lá Que continue Porque a vida Tem que ser desse jeito Aqui está escrito Mateus 9 Versículo 18 Dizendo-lhe Ele Essas coisas O que ele estava falando Pessoal? Ele estava falando Sobre o jejum Chegaram para ele E fizeram uma pergunta Sobre o jejum Está no versículo 14 Então chegaram ao peder Os discípulos de João Dizendo Por que jejuamos nós E os fariseus Muitas vezes E os teus discípulos Não jejuam E disse-lhe Jesus Podem Porventura Andar triste Os filhos das bodas Enquanto o esposo Está com eles Dias porém virão Em que lhe será tirado O esposo E então jejuarão Ninguém deita remenda De pano novo Em veste velha Ou Porque semelhante remendo Rompe a veste E faz-se maior rotura Não se deita Vinho novo Em odres Em odres velhos Aliás Rompe-se os odres E Entorna-se o vinho E os odres Estragam-se Mas deita-se Vinho novo Em odres novos E assim ambos Se conservam Era muito ensinamento Aqui Cada ponto desse aqui Dá para a gente Aprender bastante coisa Então dizendo-lhe Essas coisas Surpreendendo As pessoas Com as revelações dele Com o ensinamento Que eram precisos Vem mais o ensinamento Eis que chegou Um chefe E o adorou Dizendo Minha filha faleceu Agora mesmo Mas vem E impõe-lhe a tua mão E ela viverá Esse chefe Chamava-se Jairo Chefe religioso Os líderes Do judaísmo Não aceitaram Jesus Este homem Este homem A nossa existência Que fez o nosso corpo Como ele é Com todas as funções Perfeitíssimas A gente só O homem perdeu Colocou um remendo Máquina Hoje que faz isso Para fazer concreto Foi minha profissão Você vai voltar Você vai voltar lá Plantar feijão Plantar arroz Lá Ó Ainda sei até hoje Jogar o mato para cima Depois que eu puxo ele ali Para ele não nascer mais Quer dizer Vou lá Fazer aquilo ali Quer dizer Então Deus pode ir lá Não, não vai fazer Pode Ele é senhor Você faz por um período E glória a Deus E mais missionário O senhor vai voltar Para uma profissãozinha Dessa Toda profissão é digna O lavrador Se não for ele A gente não come Tudo é limpo O lixeiro Se não tiver ele Nós vivemos no meio de imundície Só que as pessoas Discriminam os outros Você é lixeiro Você é uma pessoa Tão importante Quanto o doutor O doutor cura E ele limpa Então vamos colocar A coisa certa E a nova aliança Veio dessa maneira Jesus ensinando Então o Jairo Ele acordou Eles não Aceitavam Ele veio Se prostou diante de Jesus Fez uma oração E o importante Que ele fez oração E ela foi atendida Porque foi inspirada Pelo Espírito Santo Meu irmãozinho A gente precisa Dessa inspiração Eu Você Qualquer pessoa Não temos diferença Entre nós Eu estou no ofício De pregador Mas diante de Deus Eu sou recebido Igual a você Não tem esse negócio Que eu sou um privilegiado Deus não tem isso não Deus atende Pela palavra Eu não posso dizer Mas senhor Só vai me curar Afinal de contas De todo o meu sangue Ele está me dando Essa oportunidade Glória a Deus Eu fico bem caladinho Obrigado senhor Por estar me permitindo Ser usado por ti Isso não me faz Melhor do que ninguém Então nesse caso aqui Ele chegou E diz aqui E o adorou Tomou uma decisão Nem ligou Que os seus pares Poderiam falar O problema Que poderia enfrentar Na sinagoga Poderiam recriminá-lo Ali Discriminá-lo E até Destruí-lo Do seu caro Chegou Abriu o coração Adorou Jesus Minha filha Está falecendo Ou faleceu Agora mesmo Aqui está Faleceu Quer dizer Ela está morrendo Mas vem E impõe-lhe a mão E ela viverá Para ele A filha não tinha mais jeito Humanamente falando Mas com Jesus Tinha Que fé Meu irmão Quando a fé Surpreende a Deus Deus nos surpreende O que que fez Jesus Versículo seguinte E Jesus levantando-se Na mesma hora Seguiu-o E o seu discípulo também Jesus seguiu o homem Jesus segue a pessoa Que recebe a unção de Deus A unção de Deus Ilumina o coração de Jesus Alegra E ele segue Para fazer o que? O milagre necessário Jesus quer ir com você Onde está a sua necessidade No mais escondido O recôndito Da sua alma Onde lá tem um espírito imundo Lhe dando pensamento errado Pensamento imoral Pensamento negativo Pensamento de maldade Jesus quer entrar ali Fazer uma limpeza completa Ele foi com Jário Para fazer aquele milagre E ele quer ir conosco Hoje é dia de crermos nele E saímos daqui Com a benção do Senhor Em nome de Jesus Amém? Davi Cadê Davi Soares? Vem cá O homem está sentado ali Esse é o meu primogênito Que é o nosso vereador aqui Eu acho que valeu a pena Você ter esse deleito Lá para a Câmara Acho que sim Isso é nada Eu estou trabalhando É pelo honrado de Deus Depois eu vou contar mais Para o povo aí Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Tem coisa que a gente Não pode falar Mas é bonito Ter uma pessoa Que honra o nome de Jesus E a missão E a missão Que foi dada a ela É triste Mas depois que eu falei Eu vou fazer a minha meditação Hoje bem cedinho Parei Abri Fui não Tem coisa importante aqui Então vamos para Em nome do Senhor Jesus E falou muito comigo Eu fiz o Salmo 105 Todinho E depois fui aqui para Mateus E Deus abençoe E no Salmo 105 Eu aprendi muita coisa Use fazer isso todo dia O dia amanheceu As misericórdias do Senhor Se renovam E despertam o seu ouvido Para ouvir Como os sábios aprendem E você pode mudar Sua vida todo dia Para um pouquinho É muito a fazer Eu tenho que fazer Não, eu tenho que buscar Deus agora Faça a sua meditação Você vai ver Quanto Deus vai falar Na sua vida Pessoal Vamos cantar com o nome É tão fácil Sair dessa de horror Está numa de horror Um negócio difícil É só passar Para o lado vencedor Porque com Jesus é assim Jesus vai com você O que você quer? Vamos aplaudir o Senhor Com muita alegria Com seu coração aberto Senhor O Brasil precisa Ver essa fé Que você tem E que Jesus vai seguir A sua vida Ao caminho da vitória Em nome de Jesus Amém? Vamos lá É tão fácil Sair dessa de horror E passar para o lado Vencedor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Eu provei do amor Do meu Senhor No segundo não senti mais dor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Então venha viver Desfrutar no melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai É só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar Agora venha provar Essa alegria de ser Um filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu consolador Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu salvador Senhor Então vamos fazer melhor pra Jesus Com mais alegria Faz assim Então venha viver Desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai É só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar Essa alegria de ser Um filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu consolador Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu salvador Agora a gente vai terminar Fazendo pra Jesus assim Um, dois e três Podemos fazer Que o Brasil Para o mundo todo Vê você Com a sua fé Em nome de Jesus Vamos lá E pode acontecer Glória a Deus Queridos Vamos voltar em Mateus Capítulo 9 Versículo 18 Que O que me abriu os olhos São duas coisas aqui importantes Dizendo-lhe Ele Essas coisas Quando Jesus A falar ao seu coração Abrir a palavra Lhe iluminar Não ache que foi uma coisa Por acaso Que o pregador é muito sábio Ele é capacitado Não, não, não Aquilo é obra de Deus Nós somos servos de Deus Se eu tivesse Alguma capacidade Tivesse usando a minha capacidade Aqui Coitado de você Não ia acontecer nada com você Aquele que Esquece a unção de Deus Não busca E se foi preparado Em boas escolas E por isso Ele domina A homilética A arte de falar E Ele está fazendo mal Para as pessoas Se ele não tem A unção A revelação Ele disse Então o que Jesus Falar com você Quando ele lhe faz Entender alguma coisa Tem um propósito O Jário Depois que ouviu Essas coisas Depois dessas coisas Ele veio E se prostrou Diante do Senhor E adorou a Jesus Nós não sabemos O que ele falou Mas ele pode ter dito Senhor Acabou Eu quero O seu vaso novo É tudo É tudo que Jesus Precisou ouvir De você Fui preparado Para ser um príncipe Uma autoridade Na sinagoga Era a religião Deles Eles eram Fervorosos Ali Não aceitavam Nada A não ser O que dizia a lei Nem a revelação De Deus Estavam aceitando Olha Não se pode Pegar pano novo E Remendar o vestido Velho Vai fazer uma Rotura maior O buraco vai ficar maior O velho Não vai aguentar Vocês ficaram velhos Na religião Vocês não se renovaram Vocês não observaram O espírito da lei Vocês estão só pegando A letra E a letra mata Então Pano Remendo novo De pano novo Se põe Não em vestido velho Mas no novo Não pode pegar o vinho novo Esse vinho de Jesus Novo E colocar nos odres velhos Vão romper Vai se estragar o vinho E eu não vou fazer isso O Jário entendeu Ele como príncipe Se prostou Se entregou a Jesus É como Jesus Disse uma outra parábola O reino dos céus É como um tesouro Escondido no campo Que o homem achou Ele cobriu Foi e vendeu Tudo que tinha E comprou aquele campo Meu irmão Se isso não aconteceu Com você Você ainda não está salvo Quando a palavra Se nos abre Nós entendemos O evangelho Aquilo ali Passa a ser O melhor Para a nossa vida A gente Toma posse Daquela bênção A partir de agora Vai ser diferente Senhor A minha filha Faleceu Está morrendo E não tem mais jeito Mas eu creio Se o Senhor vier comigo E impor a sua mão Ela vai viver A revelação de Deus Dá tudo Você entende Creia O problema O problema É que nós entendemos E não cremos Naquilo que Deus Está nos falando Nós estamos fazendo Deus mentiroso Se Deus me fala Uma palavra E eu não creio A palavra se me abriu Eu não creio Porque ele é mentiroso Se uma pessoa Chega perto de mim E fala alguma coisa E ela pode ser mentirosa Se ela realmente Não for E eu creio Ela vai me dar Mas às vezes É mentirosa A gente tem que observar Dez vezes Mas com Deus não Nenhuma das promessas De Deus falhou Até hoje Não há uma Que Deus não tenha cumprido Missionário Eu tenho medo Eu já senti de Deus Irmão Irmã Sentiu Fecha o ouvido A qualquer voz Tropeçou Vai lá e se acerte Olha Eu quero pedir o perdão A coisa Funcionou como Uma tentação Que me fez Perder a minha bênção Mas eu estou de volta Seja Humilhe-se Debaixo A potente mão de Deus Ele vai lhe exaltar O Jário se humilhou Diante de todo mundo Está Jesus com a multidão Ele chegou Se ajoelhou O príncipe da sinagoga Que que é isso? Esse homem está doido? Chegou Se ajoelhou ali Abriu o coração E disse Senhor Minha filha faleceu Aguamento Está morrendo Ou faleceu Tem outra parte Fala que está morrendo A tradução aqui Pode ter pecado Uma tradução A partir Pode ter mudado O termo do verbo Só Aí Venha Imponha a sua mão Ele sabia Minha filha faleceu Agora mesmo Mas vem Queria que Jesus fosse com ele Não tenha medo De pedir Aquilo que o Espírito Santo Diz para você O que ele diz Ele fala pela palavra Você anda ouvindo Você anda ouvindo vozes A isso Que esse é esse negócio Não é evangelho não É pela palavra Está em Hebreus 1 1 Antigamente Deus Falava de diversas maneiras Hoje nos falou pelo filho É pelo filho que ele fala Então mas vem Imponha a tua mão E ela viverá Deu para Jesus O caminho todo Mudou Se não fosse aquilo Revelação a Deus Jesus O que eu tenho com você Que você vai me dar a instrução Uma vez Dois discípulos Duas pessoas chegaram para Jesus E disseram Senhor Manda que o nosso irmão Reparta a herança Jesus Quem me constituiu Juiz entre vós Aquilo não veio de Deus Quando vem de Deus Você sabe o caminho todo Falei Senhor Mas vem Tem que vir comigo Imponha a tua mão A tua mão tem que ser Colocado sobre ela Para que sare e viva O desespero faz Muitas pessoas Achar que Deus falou E as vezes Quer que se vá A casa dela E quer que se vá E não vai acontecer nada A pessoa sente Deus Quando deve ir Ou não Quer dizer Quem está dirigido por Deus E quando deve pedir Ou não Naquele momento Era Deus Que tinha inspirado O Jairo O Jairo Provou Pelo que fez E foi claro Senhor Minha filha faleceu Agora mesmo Não tem mais jeito Acabou Mas vem Só tem que vir comigo Tem que pôr a sua mão Para ela sarar E viver Podia sarar Como morreu Já tem algum tempo Não teve oxigênio Não tem mais cérebro bom E vai ficar um vegetal Não Para que sare e viva Olha Não sabemos Quem casou Com essa moça Mas casou Com a moça Completamente sadia Porque Jesus Levantou ela Aos 12 anos Curou E aquilo que Deus faz É perfeito O felizato Que há tempo Mulher Deve ser louvado A Deus Bastante Devia ser um Grande A pessoa Lida Educada Gentil Aquela pessoa Que todo mundo Gostaria de ter Ao seu lado E essa pessoa Pode ser você Já estou casado Mas sua esposa Precisa de um homem Curado por Jesus Seu marido Precisa de uma mulher Curada por Jesus Não um melequento Uma melequento Só vem reclamando Da vida Só vem enjoando A pessoa Mas uma pessoa Que levanta Uma pessoa Que é Um ajudador Uma ajudadora Idônea Uma pessoa Que realmente Teve com Jesus Meu irmãozinho Depois dessas coisas Se ele fala Tudo aquilo O Jário Entendeu O Jário Vem e ora Dirigido pelo Espírito Santo Ele não faz Então Deus É de confusão Não O nosso Deus Não é de confusão O que Deus Fala pela palavra Creia Vá Exija Acredite Deus vai operar Você tem passado Para a privação Pode ser o seu ginásio Provações É o seu ginásio Você pode escrever Que Deus sabe De tudo Que tem me acontecido E se tem permitido Não é para você Desesperar Vou jogar a toalha Nem faça isso Fica firme Na palavra Eu contei Que semana passada Eu estava no México Eu vi um milagre lindo A mulher foi lá Distinta Bonita E depois contou Para o pastor A mensagem Foi toda Para ela Foi toda Para mim Dica Para o irmão Soares Nunca tinha Ido A igreja Um colega De trabalho Diz Olha Eu estou Em uma reunião Hoje Que tem um pregador Brasileiro É muito usado Por Deus Vão E essa mulher Tinha um problema Em casa O marido Resolveu Não ser João Ou ser Joana E pegava as roupas Dela Vestia E saia para a rua Do passinho Dois ali E ela insistiu Insistiu com ele E ela disse Acabou Não quero mais Esse homem Joguei a toalha Mas foi na reunião E Deus está me usando Como está usando Aqui agora Você sabe Quando Deus está usando E no meio da reunião Eu não sabia de nada Eu disse E quem lhe deu o direito De dizer Que você vai jogar a toalha Você não pode Deixar da luta Essa pessoa É abençoada Dentro de você Ela rompeu em lágrimas Não vou jogar Eu vou mudar esse homem Eu vou fazer ele ser o homem Com quem eu casei Meu irmãozinho A fé faz isso A fé muda Quando Jário ouviu Esse homem não era Um coitadinho Era um homem inteligente Era a prins da sinagoga Ele chegou à conclusão Esse é o Messias Chegou Prostrou Se adorou E deve ter dito A Jesus Sou vaso novo E Jesus sorriu Vai receber vinho novo Vem Minha filha Faleceu agora mesmo Mas vem E impõe tua mão Para que ela sare E viva E Jesus foi com ele Meu irmão Tudo que Deus falar Com você Creia Se a sua fé For em toda extensão Deus irá com você Até o final Irá para operar Deus jamais Deixará Um só Dos que creem nele Confundidos Você não será Confundido Creia nesse Deus Porque ele quer operar Na sua vida Deixe-me orar Pai Esse momento É pesado São milhões De pessoas Em muitas Nações Que estão me assistindo Agora Até na língua delas Pai E eu creio Que o intérprete Foi Fiel A tradução Não se põe Remendo novo Em vestido velho Não se põe Vinho novo Em odres Velhos Vão romper Pai Essa pessoa Está dizendo Eu quero Ser o vaso Novo Hoje Eu me entrego Me dou A ti E ela está Dizendo mais O meu problema Não tem mais jeito Humanamente falando Mas vem Vem comigo Vem a minha casa Vem ao interior Da minha alma Impõe a tua mão Pai Essa mão Que nós queremos Mão de poder Mão que criou Os céus e a terra Que nos fez Do pó da terra Que fez Cada molécula A Deus Cada divisão De uma molécula Que o homem Nem entendeu Isso ainda Mão que nos Aformoseou Nos deu Uma face Bonita Um nariz No meio Da face E não na testa E não no queixo Seríamos Um monstro Uma boca Linda Feita Para falar Os teus louvores Te glorificar E não usar Maconha A bebida Alcoólica Servir para Prostituição Adeus Adeus Nossa alma Clamos Pai Somos o jai Aos teus pés Te adorando E clamando Somos De vaso Novo Coloque Esse vinho Maravilhoso Somos Vestido A Deus Novo Mas Rasgado Pai Coloque Esse remendo Lindo Pai Venha Vá conosco Pai Pai Imponha Tua mão Pai A tua mão Não está encolhida Pai A tua mão É poderosíssima Como no início Da criação Pai Só temos Essa vida Para nos acertar Contigo E estar contigo Por toda a eternidade Acerta hoje Que essa pessoa Que recusou Tantas vezes E que se sente O Deus importante Para estar no meio Dos indignos Que ela veja Que ela é indigna E aqui estão Os importantes E venha Para ser mais um deles Oh Espírito de Deus Olha Pai Pelo mundo afora Quantas lágrimas Estão sendo derramadas Porque essas pessoas Te encontraram Eu vou abençoá-las Agora Em o nome Do Senhor Jesus Eu te abençoo Segure essa bênção Porque como ministro De Deus Eu destruo Essa obra Maligna Seja no corpo Na alma No espírito Que está em você Agora Na família Oh Pai 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 Essa é a hora Dessa pessoa Ser abençoada Em nome De Jesus Vem Vem conosco Imponha Tuas mãos Pai Nós seremos Curados Nós viveremos Deus Deus Nós desenvolveremos O potencial Que o Senhor Planejou Para a nossa vida Obrigado Em nome De Jesus Obrigado Senhor Amém Ele merece Uma salva de palmas Oh meu irmão É lindo andar com Jesus Não tenha a menor vergonha De andar com Jesus Pode ter certeza Que quando os olhos Lacrimejam Na presença de Deus Significa Que Deus ouviu A nossa oração E se Ele ouviu A sua oração Pode escrever Sou diferente A partir de hoje Vou caminhar Nessa luz Valeu Jesus Quando Ele revela a palavra Segure Que Ele quer operar Fantástico Para muita gente Foi uma resposta Assim Qualquer O discípulo João Batista Perguntou Por que jejuamos Os fariseus E os teus discípulos Não jejuam Mas podem jejuar Enquanto Os convidados Enquanto O noivo Está com eles Dias virão Em que o noivo Será tirado E jejuarão Pode pegar remenda De pano novo Colocar em vestido velho Vai romper o vestido Muita Muita filosofia Edizina Estava ali Muita revelação Vida Ele disse As minhas palavras São espírito E vida Revelou Segura Deus vai operar Na sua vida Vamos a novela Da vida real Por favor E essa casa Não era a casa Dos meus sonhos Porque eu sempre pensei Eu queria uma casa Digna Mais confortável E eu nunca pude ter Condições financeiras Tudo E eu sempre servindo Ao Senhor Fazendo a vontade De Deus E eu falei Gente Eu não estou sendo Um bom testemunho Porque todo mundo Vê aquela O piso tudo quebrado As paredes Sem pintar A tijolos Tudo vazando Tudo pingando E eu ficava assim Chateada com aquilo Eu falei Senhor Uma serva do Senhor Não pode vir Dessa forma Essa casa aqui Parecia assim Casa abandonada Cheia de mato Muito mato Nossa Era tristeza Você olhar pra essa casa E falar assim Meu Deus E ela de baixo Tão pior ainda Tudo rachada Quando chovia Molhava tudo Teve um dia Que eu cheguei na casa Da Roseli E falei assim Rosa, Rosa O seu quarto Estava olhando todo Ela falou assim Minha filha Você não viu nada ainda Eu tinha vergonha De receber pessoas Na minha casa Quando falava assim Ô Roseli Eu vou lá na sua casa Ah boba Eu não fico em casa Não tem tempo pra isso E ela lá Naquela dificuldade Naquela luta E falava Ai meu Deus Um dia eu vou vencer Eu sempre falava Nossa Minha casa é horrível Né Não é qualquer pessoa Que eu posso levar Porque as pessoas Reparam Assistindo ao show Da fé Roseli sente no coração De patrocinar o programa Eu vi o povo Dando testemunho Eu falei assim Gente Isso é de Deus Foi só começar A ser patrocinadora É que aconteceu Isso aqui tudo Pessoas da família Que nunca pensavam Em ajudar financeiramente Ajudou Esse amigo Foi tudo propósito De Deus Deus usou Essas pessoas Deus Deu um viravolta Na vida dela Que ela Reformou Assim ó Falei assim Gente Mas não é que O negócio Tá aí pra frente Mesmo E é só chegando Material E construindo Naquela correria E tal Mas não é que A casa tá ficando É bonita mesmo Nossa Virou outra roça Outra roça Eu já tá muito feliz Sentir o chamado No coração E ser um patrocinador Com propósito De ajudar pessoas Que estão nas trevas A seguirem o caminho Da luz Esse é o verdadeiro Propósito Desse ministério Ajudar essa maravilhosa Obra Fez Roseli Prosperar E ela sabe Muito bem O porquê disso Eu vou continuar Sendo patrocinador Porque é um propósito Lindo Que a gente tá Não só Pelos propósitos A gente Mas pra edificar O reino de Deus Aí Deus edifica Também os nossos sonhos Nossos projetos Então é uma bênção Nada melhor Do que ter o show Da fé Em rede nacional E em muitos países Afinal O missionário R.R. Soares É usado por Deus Para mostrar ao povo O entendimento bíblico Ele não inventa Ele não sai fora Da palavra de Deus Ele prega ali dentro Ensina o que tá ali dentro Na maior tranquilidade Né Ele não precisa De ficar Inventando formas Igual muita gente Né Grita Não Ele é daquela Tranquilidade Daquela mansidão Ele consegue Né Conduzir o povo A andar no caminho Do Senhor Vivendo a palavra De Deus É meus irmãos Glória a Deus Tem muita gente Que tá na igreja E ainda É odres velhos E Deus não põe O vinho novo Tem que mudar O vinho vai entornar Ele não quer que entorne O vinho é pra fazer A missão que Deus Deu pra Pra nós Você deixa de ser Odre velho aí Passa a ser uma pessoa Praticando a palavra Vestido velho Vai ficar Vai ficar Pior o remendo Se for feito ali Vai ficar um buraco maior Eu não sou patrocinador ainda Mas Deus está me chamando Então hoje Pega aqui Preencha os seus dados E amanhã Você vai ao banco E deposita E o que ficar na sua mão É pro banco depositar Quanto é aquela Que Deus falar Se Ele falar Só cem É só cem Mas se Ele falar Mil Ou mais Meu irmão A construção do templo Vai exigir Um grande milagre de Deus Tomara que você seja usado Na hora que começar Mesmo a mamã Começar a fazer O primeiro buraco Eu vou mostrar aqui E aí nós vamos então Fazer a grande campanha Vai ser tudo pela fé E Deus vai dar do bom e do melhor É igual o tabernáculo Que foi feito no deserto Figura que Deus mostrou E às vezes tem uns melequenos Que vem dar um palpite Mas tem que ser assim O Moisés sabia O que Deus mostrou a ele O Moisés continua sabendo Em nome de Jesus E o Moisés sabe Obedecer a Deus Então Misericórdia Bom Você sente Eu falo até Os outros depois ficam triste Mas vem tempo que é triste também É Fira-me o ju Será esse Mercer Olha o precioso Que a minha cabeça É mais Rejeitará Quem está em casa Ligue para nós Telefone do Rio Ou de São Paulo No Rio É 2141-3510 0 prestadora 21 2141-3510 São Paulo é 3352-5870 0 prestadora 11 3352-5870 Ou no site www.ongraci.com Que é uma palavra inglesa Que significa na graça A gente colocou Porque no mundo deles todo É o mesmo site Então eles sabem O que é Ongraice deles O nosso é Ongraci.com Ou então no Facebook Ali você encontra Várias palavras Durante o dia Que eu dou Especial para o pessoal Meu ali Facebook Eu ponho 4 vezes por dia Um pão novo ali Você pode se inscrever E receber essas mensagens Para ter o acesso Quem já tem acesso A Facebook É só colocar Missionário Soares E quem não tem Missionário R.R. Soares E enquanto eles vão Preenchendo aí Deixa eu falar com a Dona Eliana Que está me olhando ali Com o olho assim Puxado O que está vendo Dona Eliana? Missionário Nós estamos ali E logo logo Eu quero dar uma notícia Vai retornar O balaio das promoções Que foi um grande sucesso Aqueles CDs ali Que a pessoa compra Por preço de banana Isso O último foi de CDs E agora serão de filmes Desenho animado Muita coisa boa Vai ter nesse balaio Está todo mundo Com uma grande expectativa E quando é que começa isso? Dia 14 de julho É tudo marcado assim? Tudo marcado Já tem até ligações O pessoal está na maior expectativa Que a gente já tem anunciado Ali no Shopping do Povo Então muita gente Já está se preparando O que a senhora tem hoje Para nós agora? Hoje eu tenho para mostrar Missionário Eu trouxe os CDs Representando todos os outros Que nós temos no Shopping do Povo Esses são os lançamentos Os recentes Esse é o Canção da Eternidade Do pastor Antônio Cirilo E amigos E também temos esse daqui Que é o Passos de Fé Do Joe Vasconcelos E já contaram para a senhora O que vai acontecer no Maracanã? Olha missionário Vai ter um evento maravilhoso Contaram sim Missionário Eu estava ali perdida Já sabe o dia? Não missionário Não contaram bem não Eu falei no culto anterior assim Não sei de nada não Eu falei Está boiando aí Quer dizer Está igual O pernilom Que quer ficar você No pescoço De noite lá no quarto E se deixar Ele vem Sozinho Não Eu estou acompanhado Vai embora O Dona Liliana Vai ser dia 30 de agosto 4 horas da tarde Um sábado No Maracanã Nós vamos encher Aquela parte Onde o pessoal joga bola Eles vão cobrir tudo E vão colocar a terceira idade Vão colocar famílias com crianças E vamos colocar também As pessoas que tem problema de locomoção E em toda a bancada As cadeiras Que aquilo ficou lindo Nós temos que inaugurar aquilo ali Porque aquilo é dinheiro do povo Ah não é do futebol Mas o futebol que pagou aquilo não Foi os impostos que pagaram Então toda a sociedade tem direito Então nós vamos fazer ali a festa E vai ficar marcado para sempre Põe no seu coração 30 de agosto Pastor Jaime São Paulo Você vai fazer muita caravana Já até avisou E a nova adulta Que vai encher de ônibus ali Vai ser uma bênção Em nome de Jesus Dona Liliana Deus abençoe a senhora O shopping está aqui do lado No Rio A direita Do lado da igreja Em Campos Na entrada da igreja E de qualquer lugar 0 prestadora 21 21 4 1 5 1 0 2 1 4 1 5 1 0 0 Ou no site S de shopping Spovo.com.br Nós vamos agora Para falar da nossa TV A nossa TV Pessoal Eu estou louvando a Deus Que o povo está acordando Puxa missionário Não sabia que era tão bom Eu tenho ouvido muitas coisas Eles estão já montando Os equipamentos novos Que chegaram E a inauguração Está para o final de agosto Dos novos equipamentos Vai ter gente Vai ter gente que nós vamos Bater na casa dele Mas aí vai ser telefonado Antes Se alguém bater Sem telefonar Não aceite Porque hoje vivemos Num mundo violento Para trocar o aparelho Porque vai ter Tem uns que já tem Um aparelho Não sabia Mas já estava Programado para isso Então você vai ter Que trocar o aparelho Mas aí a pessoa Vai receber uma ligação Nós não mandamos Cobrar nada em casa Se paga no banco É bem falar isso O povo já sabe Que o nosso povo É um povo fiel Mas roda agora um momento Nossa TV por favor Eu congrego em uma outra denominação Uma função de pastor E há muitos anos Eu já ouço a Hit Assim que saiu a nossa TV Já providenciei de fazer parte No nosso escritório Por exemplo É a nossa TV ligada Tem transformado vidas Não só da nossa família Mas da família Daqueles que chegam lá Às vezes Ou das famílias Das pessoas Que às vezes vêm em casa Para ouvir um conciliamento Mesmo eu falando com a pessoa Eu não tiro Da programação Eu deixo a televisão ligada Uma mensagem tocando E a pessoa às vezes ouve Uma palavra Junto com Às vezes um aconselhamento E a gente pode ali Trabalhar Ensino Muita benção Porque É palavra É palavra de Deus Hoje pessoal A nossa TV Você vê Pastor de outra igreja Tem Ela passou fronteiras São os irmãos De todas as igrejas Evangélicas Ou não Pessoas de bem Que sabem Que um filme moral Pode desestruturar Um filho e uma filha Que está começando A se formar na vida E aprende essas coisas E vai E até gente madura Tem acontecido isso E a nossa TV Foi uma resposta De Deus Aos nossos pedidos Pai Onde vai parar Essa humanidade Porque por todo lado As pessoas estão Assistindo a essas coisas E isso vai influenciar E Deus nos deu Esse pensamento Colocamos Lutamos E já vingou Já é uma realidade Já quiseram até Comprar A nossa TV Da gente Já Pois não Essa coisa não se vende Não A gente está muito bem Em nome de Jesus Fazendo a vontade De Deus E o povo de Deus Vai ter muita alegria Você precisa ter Na sua casa Pensa bem Oito canais Esquece os outros 28 que são Os melhores do mundo Oito canais evangélicos Acabou A hora que você Precisar de uma palavra E nós sabemos Que a palavra É tão necessária Quanto a água Quanto o alimento Ela é o verdadeiro Alimento para nós Aí você está ali Assistindo o canal Das igrejas Nosso pastor Pelo país todo Pregando O canal IGD Daqui O canal Um europeu Que tem toda A nossa programação Canal da juventude Canal esse E vai vir mais canais Aí Nós só estamos esperando Os novos equipamentos Para a gente poder Ir acrescentando Em nome do Senhor Jesus E como é que eu faço Missionário Para poder Ter a nossa TV Aqui você pega o papel E preencha Porque o custo É o mais barato Do mercado Exatamente Por todos os canais 59 Um quebradinho Isso é ministério Você tem Deus Do seu lado Você vai estar fazendo Uma coisa Que vai repercutir Pela eternidade Ou então 22 canais 44 Um quebradinho E ligue para nós Rio ou São Paulo São Paulo O telefone é 2126-5888 0prestadora11 2126-5888 No Rio 3265-500 3265-500 0prestadora21 E o site é www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br E acredite Deus está tocando No seu coração Em nome de Jesus Ah Deixa eu só falar Para o associado Esse início de mês Eu preciso do seu apoio Em nome de Jesus Porque esse negócio de copa Aí atrapalhou um pouco Mas em junho não Em junho pediu O pessoal foi joia O povo de Deus É lindo O povo de Deus Não tivemos dimensão De nada E mês de julho Também não teremos Em nome de Jesus Se puder Correndo ao banco Depositar Amanhã já eu agradeço A nossa conta No Banco do Brasil É 0101-5 Agência E a conta 62120-X Ou no Bradesco 3378-2 Conta 29315-612 Deixa eu orar Para quem está Em casa agora Em nome do Senhor Jesus Pai É no nome de Jesus Que eu venho Só concordar Com essa pessoa Porque o que ela ouviu Hoje foi demais Pai Pai Não me deixe esquecer Desse culto Um dia Que eu estiver Precisando Faça-me lembrar Como o Senhor Nos abençoou E assim Aconteça com todos Mas eu vou Abençoá-los agora Dizendo Todo mal Que está na sua vida Saia Em nome de Jesus E você diz Amém Uma chuva de bençãos Vai chegar na sua casa Missionário R.R. Soares Apresenta A Volta da Vitória Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta Na vitória Doze músicas Que farão Todos os seus dias Mais felizes Domingo eu vou Encontrar A ti Jesus Canções Para quem tem fé Você creu Deus deu A promessa Em você Será cumprida Garanta já o seu E conquiste A sua benção Avance 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 Tome forte Do que é ser Seja otimista E nunca Desista A vitória Deus já lhe deu E vamos todos Dar a volta Da vitória Tudo é possível Tudo é possível O best-seller Que deu origem ao filme Escrito por R.R. Soares Três histórias Um destino Histórias de pessoas comuns Que tomam decisões erradas Mas Deus os conduz A salvação Saiba escolher o melhor caminho Para trilhar Diante dos propósitos de Deus Três histórias Um destino O rumo certo Para a sua vida O novo CD Do Forrozeiro de Jesus Minhas canções Na voz de Fernandes Lima Benção Louvor E a graça de Deus Aplausos 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 Depois